Olá, gostaria de apresentar o lançamento mais personalizado de Alphaville Região. São casas sob medidas, um projeto único que tem você como inspiração. São casas terras e sobrados em condomínio fechado, tudo que você possa desfrutar em momentos em família de maneira intensa e com muita segurança. E o melhor, você pode usar seu imóvel como forma de pagamento, somente imóveis em Alphaville. O projeto são casas a partir de R$ 2.400.000,00, entrega em 12 meses, entrada de 30% a 40% e já entra no financiamento. Se você quer saber mais, vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp.